Olá, meus amores! Tudo bem com você, meu pai de Deus? O vídeo de hoje é ensinando a fazer um tripé, tá? E eu já tô gravando com ele na câmera, tá? Mas eu ainda vou fazer alguns ajustes nele, mas eu quis trazer pra vocês esse vídeo, tá bom, meninas? Espero que vocês gostem, fica com o tutorial, tá? Eu de touca, do jeito que eu fico em casa, mas eu tô mostrando o que eu sei pra vocês, tá? Então tá, o tutorial, espero que gostem, até o próximo vídeo, um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, bye bye! Olá, meus amores! Vamos lá pro nosso material do nosso tripé, tá? Nosso tripé caseiro. Então, o que a gente vai precisar? De uma garrafa pet, tá, meninas? A tampa da garrafa pet, que eu furei, parafuso. O mais difícil de se encontrar é o bendito parafuso, tá? Esse aqui é o parafuso de 1 polegada, tá bom? E eu aconselho vocês levarem a câmera pra chegar lá e vocês me direm, tá, meninas? Eu comprei 5 parafusos, não sei pra quê, mas é porque a loja só vende a partir de 5, tá? Então a gente vai comprar 5 parafusos, 5 arruelas, 5 porcas. Então a gente vai precisar de 1 parafuso, 2 porcas e 2 arruelas, tá bom, meninas? Arame, pra prender a garrafa, tesoura e 3 canos de PVC, tá? O meu cano aqui já tá furado, vocês podem ver. E eu cortei ele errado. Como assim, duida? Eu cortei ele errado. Eu cortei não. Eu pedi, na loja da matéria de construções, pra poder cortar logo pra mim, tá, os canos. E eu pedi pra cortar de 1 metro e meio. Mas quando chegou aqui, que eu fui começar a fazer a medição, como é o tamanho que vai ficar os canos, o tripé, ficou muito alto. Então eu tive que cortar mais um pouquinho. Eu mesmo cortei. Peguei uma faca de serra e serrei mais ou menos 20 centímetros, 40 centímetros do cano, tá? De 1 metro e meio. Então eu tenho aqui 1 metro e 20. Certo, meninas? Então vamos lá começar a montar o nosso tripé. Eu esquentei uma chave de fenda velha, sem ponta aqui no fogo, tá? Porque eu não tenho ferro de soja e pra furar a tampa e o cano com a furadeira é muito trabalhoso, é muito difícil. E eu quase furo o meu pé. Então eu esquento a pontinha da chave de fenda velha que eu tenho. Pego a tampinha e faço isso, com muito cuidado, pra não escapuleir. Escapulei, ó, tá vendo? Ela atravessou e eu vou fazendo assim, ó, até abrir o buraco, que seja do tamanho que encaixa o parafuso. Então eu vou rodando, tá? Muito cuidado. E eu já fiz o primeiro passo, que é o buraco, a nossa tampinha, pra entrar o parafuso. Então eu tenho aqui duas tampinhas minhas com buraco. Eu boto lá pra esquentar novamente. E agora eu vou pegar o cano, tá? O cano eu já marquei onde eu vou furar. Tá bom, meninas? Tá aqui marcadinho. Eu vou colocar ele aqui no balcão. Tá? Vou lá, pego a nossa chave de fenda. E a mesma coisa, apressiono aqui, tá? Com força, eu vou, ó, até ultrapassar. Ó. E assim eu vou fazendo os três canos, tá vendo? Furou as três partes. Né? Vou colocar novamente lá. A chave de fenda pra dar uma esquentada. Se vocês tiverem ferro de soda, é até melhor e mais fácil, tá, meninas? Se você não tiver, se tiver parte com furadeira, ou se o Maridex quiser fazer, vocês pedem aí pra furar com a furadeira, tá? Então. Fura. Travessou. Pedo longeira rodada. E pronto. Nossa primeira parte. Vamos lá começar a montar o nosso tripé. Como eu falei a vocês, eu já furei tudo certinho. Com a tesoura, vocês vão cortar a garrafa pet. Tá? Então, vamos lá. Com a tesoura, com o estilete ou com a faca, vocês vão cortar a garrafa pet no meio. Cortou a garrafa pet. Agora eu vou cortar ela em três, tá? Eu deixei duas garrafas pet, porque caso eu fizesse errado, já tinha. Uma, duas. Cadê o belinho? Três. Então, tá aqui nossa garrafa pet, cortada em três. Tá? Então, a gente vai pegar o nosso primeiro, a primeira arte do tripé, com o furo pra baixo, tá gente? E a gente vai colocar assim, tá? Vai enrolar essa parte. Chegar até aqui. Vai enrolar essa parte. E com um pedaço de arame, a gente vai prender, tá? Na primeira parte. Se vocês tiverem um alicate, é melhor, tá? Então, eu já prendi a primeira parte, agora eu vou prender a segunda. E depois eu aperto os arames com o alicate. Pronto. E agora vamos colocar a terceira perna do tripé. A mesma coisa. Entre belinha. Bom, já vendi um com um alicate, tá bom? E agora eu vou vender outro. Repare se o buraco você fecha, não pra baixo. E não é nada fácil, não, tá? Nada fácil. Aqui eu vou enrolar. Né? Um no outro. E eu vou pegar o arame. Eu vou colocar esse arame. Eu vou torcer. Não sei se tá dando pra ver, porque a Carolina chegou bem pra trás, tá? Eu vou torcer esse arame. E com a ajuda de um alicate, eu vou usar esse aqui, porque eu não achei outro. Deixa eu torcer mais um pouquinho pra dar pra poder... Ai, meu Deus. O arame não tem, então. Entrou. Ei. Então, a ajuda do arame, vocês vão apertar isso aqui, tá vendo? Vou rodar. Vai rodando, até o arame apertar. Tem que ser com o alicate, já tá... Bastante, tem que estar bem preso. Aí, pra vocês verem, tá vendo? Tem que estar bem preso. Então, eu vou fazer isso no outro também, tá? Daqui a pouco eu vou fazer vocês. Aqui eu já prendi, tá? Com o arame. É um pouco trabalhoso, sim. É... Alguns falam que você pode prender com fita, mas eu não aconselho vocês prenderem com a fita. O que que eu vou fazer aqui agora pra esconder esse arame? Vou passar uma fita adesiva, tá? Aquelas pretas de cidade que eu esqueci o nome. Tá bom? E aqui tá o tripé assim, ó. Tá vendo? Ele tá sustentável, mas se eu colocar... Tá solto. Se eu colocar a câmera aqui, ele vai arriar. Porque minha câmera é pesada. Então, o que a gente vai fazer? Vou fechar ele. Então, vou pegar um cadarço, um barbante, o que você tiver aí, um fio. Vamos enfiar no buraco. Cobrindo agora, enfiar no buraco. Vou pegar um buraco mais curto. Aqui, fio. Se eu vou enfiar esse cadarço, eu vou passar meia hora enfiando esse cadarço no buraco. Ô tédio, ô ódio, ô vida, ô Deus. Tá pronto, tá? Eu amarrei o cordão, só pra dar uma jabrizada. E quando eu colocar em pé e colocar o peso, ele vai esticar. Certo, meninas? Ele não vai cair. Tá aqui, amarradinho o cordão. É só passar o buraco e amarrar. Agora vamos colocar o parafuso. Tá bom? Então, eu vou pegar a arruela, tá? Colocar aqui. Eu vou levar essa aqui até embaixo. Pegar. Colocar. Tá? E vou pegar outra arruela, outra porca e vou fazer a mesma coisa. Vou botar a porca. Bora, porca. Entra. Por que o nome disso é porca? Não sei. Não sei que o nome disso aqui é porca. Deve ser dos parentes. E vai apertando, tá? Vai apertando. O defuso tá aqui, tá? Eu aconselho a vocês pegarem um alicate pequeno, prender aqui no fundo, prender aqui pra apertar bastante a porca. Tá bom? E agora, é só enfiar na câmera. Tá, meninas? Fica aqui. E enrascar a nossa tampa da nossa garrafa na boca. Pronto. E o nosso tripé torto. Mas depois eu vou consertar, vou adiretar mais um pouquinho. Está aqui, está pronto o nosso tripé. Ele ficou meio tortinho. Mas depois eu vejo o jeito melhor de... Coisar a câmera, tá? Então, tá aqui o nosso tripé. Improvisado. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Beijo, beijo. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. E aí E aí E aí